O Evangelho segundo Jesus, segundo a palavra da Bíblia, segundo a boa nova da paciência do amor de Deus para com todos os homens. Mas conforme eu leio hoje, é que Mateus no capítulo 13, do verso 24 em diante, onde Jesus vem falando, iniciando uma ilustração, uma metaforização para a compreensão humana do significado da presente ordem de coisas. Ou seja, de Deus agindo na história, Deus no mundo, Deus com os homens, a palavra de Deus em meio à contradição da história. E a experiência existencial de alguns com o divisamento, com a percepção do reino de Deus, em meio a todas as ambivalências, multivalências e multifacetamentos da interpretação que se tem da vida, do mundo, da existência. É a semente do Evangelho no meio das intempéries da existência. E Jesus ilustra como essa presença divina no caos da história precisa ser compreendida, entendida e discernida por aqueles que são os seus discípulos. E, dentre essas parábolas, você tem a do joio e do trigo, que diz assim, o reino dos céus, é Jesus falando, só para te lembrar, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Um homem semeou boa semente no seu campo. O campo era dele, a semente era dele e ele era um homem que desejou fazer isso. Há uma liberdade absoluta e há, aparentemente, uma ambiência toda favorável. Há um bioma para que tudo dê certo, tudo aconteça aqui. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, aí tem essa adversativazinha, que muda a história inteira. É como Gênesis 3, mais a serpente, a mais astuta de todos os animais. Isso é uma narrativa, com outra linguagem, de Gênesis 3, para diante da percepção humana na história. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele vai dizer que o campo é o mundo. É a humanidade. Mas, enquanto os homens dormiam, no processo inconsciente, no inconsciente, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo, no inconsciente. Enquanto os homens dormiam, estranhas sementes foram plantadas e o inimigo retirou-se. Ficaram só as sementes plantadas no sono da humanidade. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, tanto o trigo quanto o joio, apareceu também o joio. Porque, enquanto cresciam, eram totalmente semelhantes. Se diferenciaram quando chegou a hora de dar fruto. Então, o trigo deu trigo e o joio era só erva. Então, vindo os servos do dono da casa, desse que semeou boa semente do seu campo, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, então, vem esse joio? A gente pensava que tudo que tu tinhas criado era bom. De onde vem o joio? O mal no mundo? A perversidade? Que natureza maligna é essa? E Deus começa a ser questionado por causa da contradição da experiência histórica. Em todos os níveis e em todos os sentidos. A criação é boa, mas a experiência da história humana é trágica. Portanto, Deus me explica o mundo. De onde, pois, vem tanta maldade, tanta erva, tanto joio? Ele, porém, lhes respondeu. Um inimigo fez isso. Ele não entra em discussões metafísicas. De onde vem o inimigo? Qual a origem dele? Qual a origem do mal? Por que tu não acabas com o mal se ele existe? Tu és mais poderoso do que é o mal? Todas essas perguntinhas que alimentam a fome da filosofia. Mas Jesus, não. O mundo real tinha que ser tratado com uma filosofia do agora. Porque a metafísica desse processo pouco importa. Ninguém estava lá para concluir. Portanto, tudo que importa é, supostamente, que aquele que estava lá nos revele o que houve. E aquele que estava lá nos revela o que houve sem metafísica filosófica sobre o bem e o mal. Deixa tudo livre na escolha da criatura, na criação. O diabo escolhe ser diabo. Satanás escolhe ser Satanás. Por assim dizer, nesse plano filosófico, o joio se decide por ser joio e não ser trigo. Ele resulta da semeadura da raiva, do ódio, da treva. De um inimigo. O inimigo fez isso. O inimigo do fruto. O inimigo do pão. O inimigo da paz. O inimigo da harmonia. O inimigo da frutuosidade positiva. Foi ele que fez isso. Um inimigo do bem. E é até aí que Jesus vai em relação a dizer qualquer coisa sobre o problema do bem e do mal. A semente é boa, o campo é bom. E quem semeou é bom. Mas enquanto os homens dormiam E os homens que dormiam são também o trigo ou o joio, potencialmente? O mundo é feito dos homens e os homens dormem e os homens desguarnecem o seu inconsciente, a sua mente, a sua dimensão espiritual Para que, no tempo em que não estejam ativados, acordados e de olhos bem abertos, no sono da sua inconsciência, E sementes estranhas sementes estranhas sejam ali plantadas e elas se manifestam no tempo do fruto. Cada uma diz o que é. Quem fez isso? Foste tu? Não. Um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Mas, então, os seus servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos? Que a gente destrua, mate, liquide, fuzile, expulse, tatue Coloque em estado de banimento explícito Em ostracismo declarado Tu queres que nós tratemos assim, façamos assim Com o joio que parece com trigo, mas não é trigo? Mas já houve tempo bastante para cada um manifestar quem é De modo que nós já sabemos quem é o trigo E agora, na nossa percepção Na nossa cognição Nós já sabemos diferenciar O trigo do joio Tu não queres Para não dar trabalho Tu não queres que nós Homogeneizemos O mundo Façamos um mundo de uma raça só De um povo só De leis só Únicas De uniformização De padronização De normalização De identificação Explícita Pela aparência Tu não queres que nós Procedamos assim E toda vez que apareça Algo com cara de trigo A gente arranque logo Com cara de joio A gente arranque logo Para não dar tempo De haver essa confusão No teu campo No mundo Não é mais fácil Um mundo Onde Quem quer que não seja Como aquilo que a gente Entende Seja o trigo Venha ser eliminado Da sociedade O mundo Seria mais simples Se a gente Praticasse Essa Eugenia Se a gente Praticasse Todo esse processo De limpeza Antecipada Limpeza Limpeza Doutrinária Limpeza Ideológica Limpeza Política Religiosa Limpeza Normativa Limpeza Moral Limpeza De costumes Por que que tu não nos Autoriza A irmos E procedermos Assim Em teu nome Podemos fazer isso A gente acha Que consegue Mas o senhor Do reino Dono do campo Lhes respondeu Um inimigo Fez isso E quanto ao que Vocês me perguntam Se eu não quero Que vocês Arranquem O joio Minha resposta É não 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 é porque Um inimigo Fez isso Que eu autorizo Tolos A realizarem O juízo Final O inimigo Do amor Fez isso E eu não vou Permitir que ele Complete a obra Dando a vocês Que são seres Possuídos Possuídos Pela presunção Do bem e do mal Pela presunção Do juízo O poder De terminarem De satanizar O que restou Da humanidade Não 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 dou a vocês Esse direito De arrancar Erradamente O trigo Do meio Do joio Não Porque Existe Alguns Trigos Que podem ser Confundidos Com joios Existem Alguns Joios Que podem ser Confundidos Com trigo De modo Que não Interessa O que A maioria Moral Pense Que vê O meu Espírito É esse Já Anunciado Que deixa 99 No aprisco E vai buscar Uma ovelhinha Que se perdeu O meu O meu Espírito É esse Que manda matar Um novilho Cevado Para se alegrar Com um filho Que voltou E se arrependeu O meu Espírito É esse Capaz De gastar Mais Com uma Festa De celebração Do que se Perdeu E foi achado Do que O valor Daquilo Que se tinha Perdido Como uma Dracma Talvez A festa Da celebração Custe mais Mas a alegria Da redenção Não tem preço Esse é o meu Espírito Por isso Não Não Digo não Ao óbvio De vocês Digo não Ao juízo A presunção A onipotência Das certezas Dos tolos Não Para que Ao separar O joio Não arranqueis Também com ele Um trigo Dois trigos Muitos trigos Não Deixai-os Crescer Juntos Quando você Olha para a História A partir Dessa ótica De Jesus Fica tudo Tão claro Deixai-os Crescer Juntos O joio E o trigo No mundo E em meu nome Não dou autorização Nem permissão Para nenhum De vocês Arrancar O joio Para facilitar A antecipação Do meu reino Não Deixai-os Crescer Juntos Deixai-os Crescer Juntos Até a colheita A colheita Não é agora Ela está por vir Aquele dia Aquela hora No tempo Da ceifa Quando eu Direi aos ceifeiros Isso é que é Extraordinário É Jesus falando Aos seus discípulos Lá na Galileia Não era no Senado Romano Era numa Intimidade Num vale Numa montanha Quando eu Olha que loucura Aquele homem Em pé Numa planura Ou num platô Falando para algumas centenas E dizendo Então Vai chegar aquele dia Quando eu Essa é outra coisa Extraordinária É que Ninguém sabe Aonde As conspirações Divinas Estão acontecendo A gente pensa Que é no lugar Nos centros de poder Na Casa Branca Hoje na Casa Rosada No Palácio do Planalto No Parlamento No Parlamento Inglês Na Donning Street Number 10 Não O centro de decisões Do Universo Está Onde a Palavra de Deus É anunciada Com a certeza Com a certeza Que só Deus Para ser profeta Para ser profeta E ele diz Eu não posso Eu não tenho condições Eu não tenho qualificação Eu sou só um menino Eu sou só um menino E Deus diz E Deus diz Mas eu te Constituí Profeta Para tu levantares Reinos Derribares Reinos Para tu Construíres E para tu Destruíres Para tu Semeares E para tu Trazeres o fogo Da verdade Porque eu te Constituí E aí não interessa O que todas as instâncias De poder Pensam O importante É que Deus Tenha constituído E aí Toda a palavra Que procede Desse centro De Convergência espiritual Desse vórtice Da soberania De Deus Tem o poder De decidir O que a ONU Não consegue E aí Aparece Jesus No anonimato Da história Falando com Os seus discípulos Deixais Crescer Juntos Até a colheita Se vocês Forem meus discípulos Vocês Não vão Entrar Em nenhum Processo De separação De campo De concentração De nenhum Etnicismo De nenhum Religio De nada Que signifique Separatismo Deixai-os Crescer Juntos Até o dia Da colheita Naquele dia Eu direi Aos cem feiros 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 E o império E o império Faraônico Se curvou de joelhos Ante a voz Daquele que falava No espinheiro De tão Ridícula Que é a soberania Divina Então Eu direi Aos cem feiros Cem feiros Que iria Ceifar A todos Os césares A todos Os reis A todos Os príncipes A todos Os grandes A todos Os pequenos A todos Os poderosos A todos Os despojados Que iria ceifar A humanidade Inteira E irá E faz isso Todo dia Todo dia Tem gente Sendo levada Todo dia Tem joio Sendo arrancado E trigo Sendo poupado Ou levado Para o celeiro Eterno E quem tem A soberania Disso tudo É este Que diz Então eu Direi Aos cem feiros E não há Nenhum poder Na terra De nenhuma Natureza E nenhuma Dimensão Que possa Impedir Esse Anônimo Da galiléia Mas que falava Com os céus Que lhe Estrondavam Em resposta Seja aqui Ou seja Quando diz Lázaro Vem para fora Saiu aquele Que estava Podre Há quatro Dias Então eu Direi É esse mesmo É esse mesmo Que diz Todo poder Me foi dado Nos céus E na terra Então eu Direi E é essa Palavra Que decide E muita Muita gente O lugar A baba Nós somos Pura presunção Enquanto esse Que é todo Poder Fala Do anonimato Então naquele dia Eu direi Aos cem feiros Como fala Daqui Do fundo Desse jardim E tem falado A tantos E tem manifestado A soberania Da sua palavra A tantos Como Acerca dele Também se diz E tudo ele fazia Meramente Pela palavra Meramente Pela palavra Então naquele dia Eu direi Aos cem feiros Ajuntai Primeiro O joio E atai Em feixes Para ser queimado Mas o trigo Aqueles que são Filhos Do meu reino Recolhei No meu celeiro Senhor Jesus Que essa Parábola Já esteja Nítida No coração Do mais Simples Compreendedor Que tu tires O véu Dos embaraços Do nosso Entendimento Da nossa Compreensão Tu nos ajudes A ver De quem é O reino E qual a natureza Do teu reino E como ele não é Como os reinos Deste mundo Obrigado Porque eu sei Que quem decide Está sentado No trono Ainda que A grande maioria Não enxergue És tu Que dizes E acontece E és tu Que intervéns Sem que ninguém Saiba como É em ti Que eu confio A minha vida A minha história E a história Dos meus filhos Dos que procedem De mim Que também É a história Do próprio mundo Está tudo Nas tuas mãos Tu E apenas Tu Precisa saber Quem é o inimigo E como tratar dele Eu quero Obedecer O mandamento Da tua palavra Confiando No teu poder E na hora Em que Chegas E dizes Aos seis Feiros O que fazer E não há ninguém Que escape Do teu mandato Nem da tua palavra Nem da tua soberania Nem da tua designação Por favor Abre-nos o entendimento E produze em nós Aqui e agora Temor e tremor Em nome de Jesus Amém E amém